Meus amigos, o nosso papo é sobre a reta tabajara. Infraestrutura necessária, um sonho que não pode se transformar em pesadelo por culpa do governo do Estado. Essa obra é uma obra que foi retomada com o governo Bolsonaro, ficou parada não sei quantos anos, e agora nós estamos com ela. Estava quase acabando a obra, aí tivemos uma surpresa não muito agradável. Em 2019, nós colocamos a nossa emenda individual e mais a emenda de bancada, que era um compromisso da bancada de honrar todo ano colocar a emenda de bancada até que a obra fosse concluída, para que o ministro Tassiso pudesse dar prosseguimento na duplicação da 304 até Mossoró. É claro isso daí. Aí, no começo desse ano, a governadora Fátima resolveu convencer a base dela, os três senadores e, infelizmente, os deputados federais também foram convencidos, a tirar o dinheiro da emenda de bancada para comprar vacinas. Eu fui contra, e continuo contra, porque na hora eu disse as vacinas serão compradas e fornecidas pelo governo federal. E ela queria entregar o dinheiro para comprar vacinas para o consórcio do Nordeste. Vocês lembram o consórcio do Nordeste? Aqueles que jogaram 5 milhões fora dos respiradores no meio do ano passado? Respiradores que fizeram muita falta para as pessoas que estavam morrendo por conta da falta de respiradores. Nunca vão chegar? E, é claro, o consórcio do Nordeste está sendo culpado por ela, como se deram um calote em mim. Negativo, não pode ser assim. E o pior de tudo, a Reta Tabajara está dependendo agora da aprovação de um projeto de lei aqui, para que venham recursos adicionais, 20 e poucos milhões, mas vai faltar a emenda de bancada para que a obra pudesse tomar a velocidade que ela teria que tomar para ser concluída. É isso? Essa é a verdade sobre a Reta Tabajara. Quando passarem por lá, se lembra de agradecer à governadora, mas esse atraso que ela está deixando para nós aqui no Estado do Rio Grande do Norte...